Eu nasci no interior Já peguei leão a unha bebendo água na taquara Encontrei o lubesome meia-noite sexta-feira O bicho quis me agarrar, mas logo encontrou barreira Mandei bala em cima dele e parecia uma fogueira De tanto tiro que eu dei, derreteu a gartocheira Agora sou violero, estou muito satisfeito Eu trato as minhas fãs com carinho e respeito Se quiser me namorar, pode-me que eu aceito Apesar de ser casado pro namoro eu dou jeito Na praia que tem roupa, no choco, risca de manchupa No palco e macaco trepa, vento forte não derruba Eu zelo da minha fama e quero que ela suba E os novos reis do Paguá, Néguas do Pé e Guaratuba E os novos reis do Paguá, Néguas do Paguá, Néguas do Paguá